E aí pessoal, bora lá pra nossa lição de hoje. Hoje a gente vai fazer aqui a página 75 do nosso Itinensei Bushonodokai. Estou aqui com a Sara. Fala oi pessoal, Sara. Oi pessoal. Oi. Bom, vamos começar aqui já lendo o nosso Setsumei Bunyomitori, Edaiji Natokoro. Seria pontos importantes. Bom, vamos lá. Sara, lê pra gente, por favor. Bunshou yon de mundai ni kotaimashou. 1. O furo o wakashita toki, yoku kakimazeru noa, dou shite de shou ga? 2. Sorewa atatamata mizu ga ue no hou ni iki, 2. Sorewa atatamata mizu ga shita ni iku kara desu. 3. Sorewa atatamata mizu ga shita ni iku kara desu. 3. Sorewa atatamata mizu ga shita ni iku kara desu. 3. Sorewa atatamata mizu ga shita ni iku kara desu. 4. Sorewa atatamata mizu ga kakimazenai de o furo ni hairu to ue wa atatamata mizu ga shita wa tsumetai to iu koto ga arimasu. Deu pra entender, Sara? Deu pra entender alguma coisa aqui? Bom, eu vou ler mais uma vez, preste bem atenção e aí a gente vai depois traduzir. 5. Sorewa atatamata mizu ga ue no hou ni iku, tsumetai mizu ga shita ni iku kara desu. 6. Sorewa atatamata mizu ga ue no hou ni iku, 6. Sorewa atatamata mizu ga ue no hou ni iku, sui no ni shita wa tsumetai to iu koto ga arimasu. Deu pra entender, Sara? Opa, saúde. Finalizou. Bom, vamos lá. Frase por frase. Ofuro, todo mundo sabe o que é, né? Aquela banheira pra tomar banho, né? Assim, que se você tem um tempinho de Japão, já aprendeu isso. Ofuro wo wakashita. O verbo wakasu, o wakashita, você vai encontrar ele no dicionário como wakasu. Ele significa aquecer ou ferver. Quando você vai esquentar a água pra fazer um chá, por exemplo, você usa esse verbo wakasu. Wakasu. Daí o wakashita é o passado. Aqueceu, né? Quando aqueceu o ofuro, né? O toki aqui é o quando, né? O ofuro wo wakashita toki. Yoku. Esse yoku aqui é superlativo, que a gente já disse que é o bem, né? Muito, né? Fazer algo bem, né? Kakimazeru noa. Você sabe o que é o kakimazeru, Sara? Kakimazeru. Quando a gente vai entrar no furô, a gente não pega aquela bacia e mexe lá a água. Fica mexendo? Aquela é kakimazeru. É o mexer pra misturar. Kakimazeru. É isso. Mexer pra misturar. Então, yoku kakimazeru noa, né? Se mexe bem o furô, né? Quando você esquentou a água. Eu mexo com a mão. Doshite de shouka. Por que será? Doshite de shouka, né? Por que será que a gente mistura bem a água ali? Mas não pode mexer com a mão, não, viu? Quando tá muito quente. Como é que você coloca a mão? Você tem que pegar aquele... Parece uma bacia, assim, né? Pra fazer. Sorewa. Isso porque, né? Isso. Atatamatamizuga ueno honi iki. O que que falou aqui, ó? Atatamatamizuga ueno honi iki. Ueno honi iki masu. Poderia ser. Ueno honi. O que que é ueno hono? Na... Na em cima. A parte de cima, né? A água que aqueceu, ela vai pra parte de cima. Aqui, ó. Ueno honi iki. Esse iki aqui é do ikimasu. De ir. Vai pra cima. A água que esquentou vai pra cima. Tsumetai mizu ga shita ni iku kara desu. Tsumetai mizu. O que que é tsumetai mizu? Tsumetai mizu. É água fria. Água fria. Shita ni iku. Vai lá pra baixo. Isso. Vai pra baixo. Shita ni iku kara desu. Por que esse aqui? Kara desu aqui é por quê? Porque a água fria vai pra baixo. Então, é porque a água quente, ela sobe, ela vai pra cima. E a água fria, ela desce. Descará. Por isso, né? Kakimazenaide. Kakimazenaide. Se não misturar. Kakimazenaide. Não misturando. Ofuroni rairutó. Se entrar no furô. Ofuroni rairutó. O rairu aqui de entrar. Ue wa atsui no ni. Esse no ni aqui é o apesar. Apesar de. Apesar de o quê? Apesar de ue wa atsui. O que que é, Sara? Ue wa atsui. Lá em cima é quente. Isso. Apesar de lá em cima estar quente. Shita wa tsumetai. Shita wa tsumetai. Lá em baixo está fria. A água em baixo vai estar fria. To yu koto gari. Mas se diz que vai estar assim. Né? Vai estar frio. Embaixo, quente em cima. Se você não misturar. Deu pra entender? Né? Porque a água quente. Ela sempre sobe. A água quente. Ela fica mais leve. E a água fria. Ela desce. Então se você não mistura. Em cima vai estar quente. Embaixo vai estar frio. Entendeu? Sim. Vai ficar morno. Isso. Por isso que tem. Kakimazeru. Como que é morno? Morno é nurui. Nurui. Se você mistura as duas. Ela fica a uma temperatura boa. Nurui. Bom. Vamos ler juntos aqui, Sara. せーの. O風呂を沸かしたとき,よくかき混ぜるのはどうしてでしょうか? 2. それは温まった水が上の方に行き、冷たい水が下に行くからです。 3. ですから,かき混ぜないでお風呂に入ると、上は暑いのに、下は冷たいということがあります。 Muito bem. Vamos para as perguntas. Leia a primeira pergunta aqui para mim, Sara. お風呂を沸かしたとき、水はどうなりますか? 2のまとまりから探して書きましょう。 Muito bem. お風呂を沸かしたとき、水はどうなりますか? Como que fica a água? Como que a água se torna? 2のまとまり、2のまとまり。 探して書きましょう。 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 E escreva. Vamos ver aqui. あたたまたみずが、何なに、何のほうに行き。 Para onde? Que vai? A água quente? あたたまたみずが、うえ。 うえ。 É só o kanji, né? Pra escrever aqui. Eu já ia escrever o e no ho. O no ho tá embaixo aqui, ó. E no ho ni iki. Tumetai mizu ga. Tumetai mizu ga. Shita. Ni ikimasu. Isso, muito bem. Agora vamos pro exercício dois aqui. Deu pra entender, né? A água quente sobe. O e no ho ni iki. Ela vai pra cima. Tumetai mizu ga. Shita ni ikimasu. A água fria vai pra baixo. Dois. Pode ler pra gente, Sara. Kaki mazenai de o foro ni hairu to. Doe go to ga ari masu ka. San no matomari ga. Kara sagashite kakimashou. Muito bem, ó. Então, deu pra entender, né? Kaki mazenai de se não misturar o foro ni hairu to. Se entrar no foro, se entrar no foro, dou yu koto ga arimasu ka. O que que acontece? Como está, né? A situação. San no matomari kara. Da parte 3 aqui. Sagashite kakimashou. Procure e escreva. Ue wa. O que que estava acontecendo em cima? Ue. Ue. Sui no ni. Apesar de. O no ni aqui é o apesar de, né? Mesmo estando quente embaixo. Shita. É, em cima, perdão. Falei embaixo, né? Mesmo estando quente em cima. Perdão. Shitawa. Shitawa. Sumetai. Tsumetai to yu koto ga arimasu. É, ao caso de estar quente em cima e, apesar de estar quente em cima, embaixo vai estar frio. Página 75 concluída. Beleza, pessoal? É, dúvidas, questões, elogios, mande e escreva aí nos comentários. Obrigado, Sara. Você me corrigiu aqui. É, bom. Fiquem com Deus e até a próxima. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.